Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Caroline Camargo Rocha Passos, de 34 anos, e seus dois filhos, Marcelo Coniche, de 17 anos, e Vitória Coniche, de 11 anos, moravam em Macapá, no Amapá. A Caroline era assessora jurídica do Ministério Público Estadual e professora universitária e a família vivia uma vida confortável e reservada. Segundo a mãe de Caroline, a filha e os netos eram pessoas muito carinhosas e amorosas e também alegres, mas também eram bem reservados com a sua vida particular, então eles não tinham tantos amigos realmente bem próximos. Os colegas de trabalho e também alunos da Caroline descreveram ela como sendo uma pessoa muito inteligente, engraçada, esforçada, alegre e trabalhadora, e isso fazia com que ela fosse muito querida por todos ao seu redor. Na manhã de 11 de maio de 2010, uma terça-feira, a empregada da família chegou na residência por volta de 8 horas da manhã para começar o seu dia de trabalho como de costume. Ela trabalhava todos os dias na casa da família, de 8 da manhã às 1 da tarde. Ela chegou e percebeu que o carro da Caroline não estava na garagem e também viu que a porta da casa estava semi-aberta. Ela achou estranho porque aquilo não era de acontecer, então assim que ela entrou na casa, ela percebeu rastros de sangue no chão da sala que iam até o quarto do Marcelo. Ela achou mais estranho ainda, já ficou preocupada imediatamente, e ela percebeu também que a casa estava uma bagunça, estava toda revirada com coisas jogadas pelo chão, e também a televisão do quarto da Vitória estava ligada em um volume bem alto e o ar-condicionado ligado em uma temperatura bem fria. Ela continuou entrando na casa e foi até o quarto do Marcelo, que era para onde o rastro de sangue ia, e ao chegar lá ela se deparou com a cena dos três, a Caroline, o Marcelo e a Vitória, caídos no chão com vários ferimentos e também com muito sangue espalhado, e ela saiu correndo desesperada da casa, pedindo por ajuda, os vizinhos escutaram e a polícia foi acionada. Ao chegar na casa, a polícia começou a perícia, e então encontraram alguns digitais que não pertenciam à família, então possivelmente era do criminoso, eles também encontraram uma marca de mão ensanguentada na parede da cozinha da casa, e como eu disse, os corpos dos três estavam no quarto do Marcelo, em meio a várias roupas jogadas no chão, vários objetos, a casa estava realmente completamente revirada. Eles também encontraram duas facas e uma tesoura ensanguentada, que eram ali as armas utilizadas no crime. A primeira linha de investigação que foi abordada pelos policiais foi a de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque vários objetos estavam faltando da casa, como os celulares da Caroline e da Vitória, um videogame do Marcelo, alguns outros objetos pessoais, e como eu disse no começo, o carro da família. Eles então começaram uma busca ali pelas redondezas, uma ronda, para tentar encontrar esse veículo, e quando foi por volta da uma hora da tarde, eles encontraram o carro abandonado, estacionado em uma orla da cidade. Dentro do carro, estavam quase todos os objetos que foram levados da casa, então isso já fez com que os investigadores ficassem em dúvida sobre o latrocínio, porque quase todos os objetos que tinham sido roubados, tinham sido deixados para trás naquele momento. Em 13 de maio, os investigadores foram realizar os interrogatórios com familiares, amigos e pessoas próximas às vítimas, e foi nesse momento que surgiu um forte suspeito. O Marcelo tinha uma namorada chamada Daniele, e essa moça disse durante o seu interrogatório, que o Marcelo tinha um melhor amigo, que frequentava muito a casa dele, para os dois jogarem videogames juntos, conversarem, enfim, eles eram bem próximos, e ela disse que na noite do dia 10 de maio, que foi quando ocorreu o crime, esse amigo teria estado na casa do Marcelo. Esse amigo era um rapaz de 19 anos, chamado Wellington Luiz Raad Costa, estudante universitário, era de uma boa família de classe média, e não tinha nenhuma passagem pela polícia. Como eu disse, ele era um grande amigo do Marcelo, e do resto da família, e os visitava com frequência. Wellington nunca teve nenhum envolvimento com brigas, nem nada violento, e era considerado uma boa pessoa, pelos seus conhecidos e familiares. A polícia, é claro, chamou Wellington para interrogatório, e ele confirmou que esteve mesmo, na casa da família naquela noite, e que jogou videogame com o Marcelo, como de costume. E depois, ele foi embora para se encontrar com a namorada, e quando ele foi embora, estava tudo bem com a família. Ele se mostrou triste, interessado em ajudar nas investigações, mas os policiais acharam estranho, porque ele tinha lesões nas mãos, parecendo com cortes de faca. Ele foi questionado, então ele disse que no dia anterior, na noite do dia 12, ele tinha sido assaltado em sua casa, e ao tentar reagir ao assalto, o criminoso tinha ferido ele com a faca. Os policiais acharam suspeito, mas enfim, liberaram ele, porque não tinham nenhuma prova, e chamaram para interrogatório, a namorada dele, Jamile, que ele disse que tinha ido se encontrar com ela, após sair da casa da família. Em seu interrogatório, a Jamile disse que realmente, ela e o Wellington, tinham combinado de se encontrar, na noite do dia 10 de maio, mas que por volta das 8 horas, ele ligou para ela, dizendo que estava resolvendo um problema, e que só ia chegar na casa dela, por volta das 11 horas da noite. Ela disse que durante a ligação, foi possível ouvir de fundo, as vozes do Marcelo e da Vitória. Ela disse que realmente, o Wellington só chegou na casa dela, após as 11 horas da noite, por volta de 11 e meia, e que apesar dele ter tomado banho, ele exalava um forte cheiro de sangue. E além disso, ela anotou nas mãos dele, os machucados, os mesmos que ele disse para a polícia, que só tinha adquirido no dia 12. Ela perguntou para ele, e ele disse que tinha se envolvido, em uma briga com um homem chamado Marcos, mas que não tinha nada a ver, que não tinha nenhum problema, que não era para ela dar bola para isso. Eles então saíram, ele, ela, e uma amiga dela, que estava também na casa dela, na ocasião, e eles foram juntos, passear de carro, e comer um lanche. Nesse dia, ele ainda presenteou a Jamile, com um aparelho celular. No dia 14 de maio, foram encontrados, alguns dos outros objetos, que ainda estavam faltando, dos que foram levados, da casa da família, e eles foram encontrados, dentro de um bueiro, em uma avenida da cidade, mas ainda faltavam, alguns objetos. Nesse mesmo dia, foram feitos testes, comparando, as impressões digitais, encontradas na casa da família, com as impressões digitais, do Wellington, e o resultado, deu positivo, confirmando, que as digitais, eram sim dele. Com isso, foi pedida, a prisão preventiva dele, e ele foi detido. Na delegacia, ele passou, por um novo interrogatório, dessa vez, já com advogados, e então, ele confessou o crime, disse que realmente, tinha sido ele, que tinha feito aquilo, com a família, mas que ele não se lembrava, de detalhes, na verdade, ele só se lembrava, de alguns flashes, antes dele atacando, os três, e também, do momento, em que ele passou, a mão ensanguentada, na parede da cozinha, da casa. Ele ainda pediu, para os investigadores, se tinha como, levarem ele, na casa de novo, para ver, se lá dentro, ele poderia liberar, a memória, e conseguir contar, tudo o que aconteceu. No dia seguinte, dia 15, ele foi levado, à residência, assim como ele pediu, mas mesmo assim, ele continuou alegando, que não conseguia, se lembrar, do que aconteceu. ele se lembrava, do momento, em que ele tocou, a campainha da casa, mas não soube, nem mesmo dizer, quem atendeu ele, na porta. A namorada, do Wellington, e também, aquela amiga dela, que estava com ela, na noite do dia 10, e que as duas, saíram com o Wellington, para fazer aquele passeio, foram ouvidas, novamente, em um novo interrogatório, e dessa vez, elas contaram, um outro detalhe, que elas tinham, se esquecido antes, que no dia 11, o dia depois, do assassinato, elas viram, dentro do carro, do Wellington, uma mochila, rosa com lilás, elas questionaram, ele sobre a mochila, de quem era, aquela mochila, e ele apenas, disse para elas, largarem aquilo lá, porque não era dele, então, depois, a polícia, conseguiu confirmar, que tanto essa mochila, quanto o aparelho celular, que o Wellington, tinha dado, para a namorada, de presente, na noite do crime, pertenciam a Vitória, a vítima de 11 anos, a essa altura, o caso parecia, muito claro, porque tinha, uma confirmação, das digitais, do Wellington, na cena do crime, e também, no carro da família, que foi encontrado depois, e também, tinha sangue dele, na cena do crime, possivelmente, porque ele tinha, ferido as mãos, no momento do ataque, além disso, também tinham, os objetos, da vítima Vitória, encontrados com ele, e com a namorada, mas mesmo assim, a polícia, ainda tinha, algumas perguntas, que não tinham, respostas, como por exemplo, porque o Wellington, que era considerado, um bom rapaz, que nunca se envolveu, com nada criminoso, e era amigo da família, teria feito, essa atrocidade, e também, eles se perguntavam, se ele realmente, agiu sozinho, as pessoas, se perguntavam, se o Wellington, realmente agiu sozinho, porque elas achavam, difícil ele ter conseguido, dominar, sem nenhuma ajuda, as três pessoas, né, a Caroline, e o Marcelo, e a Vitória, além disso, também, a Caroline e o Marcelo, não apresentavam sinais, de que tinham tentado, se defender, apenas a Vitória, apresentava alguns cortes, nas mãos e nos braços, indicando, que tentou se proteger, do ataque, além disso, conversando, com testemunhas, e vizinhos, nenhum alegou, ter ouvido alguma coisa, todos disseram, que foi uma noite tranquila, que não ouviram, e não suspeitaram, de nada, e as pessoas, acharam isso estranho, porque no momento, que o Wellington, atacou a primeira vítima, possivelmente, as outras duas, teriam corrido, gritado, pedido por ajuda, e isso não aconteceu, os vizinhos, não ouviram nada suspeito, então, isso soava bem estranho, para o Wellington, ter dominado, as três pessoas, ao mesmo tempo, sozinhas, e ter conseguido, com que nenhuma delas, pedisse por socorro, alguns dias, depois da sua confissão, o Wellington, voltou atrás, dizendo, que só tinha confessado, por causa de coação psicológica, e que ele não era o verdadeiro culpado, ele ainda chegou a dizer, que na verdade, eram pessoas encapuzadas, que tinham cometido o crime, e que tinham ameaçado ele, dizendo, que se ele não confessasse, o mesmo aconteceria, com ele, e com a sua família, com isso, algumas pessoas, começaram a acreditar, que realmente, não tinha sido o Wellington, e duas principais teorias, surgiram, uma delas, diz, que o Marcelo, teria se envolvido, em uma briga, em uma micareta, alguns dias antes, com outros rapazes, e na ocasião, esses rapazes, teriam ameaçado ele, dizendo, que iam atrás dele, para se vingar, e que poderia ter sido, esses rapazes, que invadiram a casa, e fizeram tudo isso, mas, nada disso foi confirmado, e nem se sabe, quem seriam esses rapazes, se essa briga, realmente, é verdadeira, a outra teoria levantada, diz, que a família, da namorada do Marcelo, poderia estar envolvida, no caso, isso porque, a Daniele, que é filha, de um tenente, da polícia militar, costumava dormir, todas as noites, na casa da sogra Caroline, na companhia, do namorado Marcelo, mas, justamente, naquela noite, ela não foi dormir lá, porque, segundo ela, a mãe, a convidou, para as duas passarem, a noite juntas, ali, uma noite de mãe e filha, ela aceitou, e não foi lá, para a casa, da outra família, então, muitas pessoas, acharam isso, uma coincidência muito grande, de justo naquela noite, ela não estar na casa, e apontaram, que a família dela, poderia ter algum envolvimento, algumas especulações, foram até levantadas, de que a Daniele, poderia ter engravidado, do Marcelo, e o pai dela, não gostou nada disso, e resolveu se vingar, e acabou dando, nessa tragédia, mas, isso são apenas especulações, e assim como a teoria anterior, nada sobre isso, foi confirmado, uma coisa que fortalece, essas teorias, e também a teoria, de quem acredita, que o Wellington, está sim envolvido, mas que não agiu sozinho, é o fato, das impressões digitais, encontradas na casa, que foram impressões digitais, além do Wellington, indicava, que tinha outras pessoas, ali, além dele, e dos três membros, da família, os investigadores, disseram, que tinham praticamente, certeza, que o Wellington, não agiu sozinho, que ele recebeu sim, a ajuda de alguém, de uma ou mais pessoas, mas depois, eles passaram a dizer, que não, que realmente, tinha sido apenas ele, apesar do Wellington, nunca ter contado, que realmente aconteceu, naquela noite, os investigadores, fizeram a cronologia, do crime, que ficou da seguinte forma, segundo eles, o Wellington, chegou na casa da família, por volta das oito horas, da noite, e foi para o quarto, do Marcelo, jogar videogame, como era de costume, enquanto o Marcelo, jogava videogame, o Wellington, então, o atacou, com um golpe no pescoço, que fez com que ele perdesse, as forças, ele então, continuou atacando o Marcelo, com cerca de 14 golpes, a Caroline, ouviu algum barulho estranho, no quarto, e foi verificar o que era, quando chegou lá, ela se deparou, com o filho, caído no chão, naquela situação, ela então, ficou desesperada, e se ajoelhou, do lado do corpo, para tentar, talvez, fazer algum tipo, de socorro, nesse momento, então, o Wellington, também atacou ela, com um golpe nas costas, e o golpe foi tão forte, que a faca, chegou a se quebrar, ele então, pegou uma outra faca, e deu cerca de mais, 13 golpes, na Caroline, depois disso, ele foi para a sala, aonde estava, a pequena Vitória, ela então, ao perceber o que estava acontecendo, tentou correr e fugir, mas foi pega, e levou cerca de, 42 golpes, depois de golpear a Vitória, ele a arrastou, para o mesmo quarto, onde estava a Caroline, e o Marcelo, ele então, pegou, todos aqueles objetos, da casa, colocou no carro, da família, e levou para a orla, aonde ele abandonou, depois ele voltou, para a casa da família, tomou banho, por lá mesmo, entrou no seu carro, e foi embora, ao encontro da namorada, os investigadores, acreditam nessa trajetória, principalmente, pela posição, em que os corpos, foram encontrados, porque a Caroline, estava praticamente, debruçada, sobre o corpo do Marcelo, e a Vitória, logo ao lado, indicando, que aquele rastro de sangue, da sala, até o quarto, tinha sido feito, por ela, que foi arrastada ali, pelo Wellington, além disso, para os investigadores, ele fez toda aquela questão, de pegar os objetos, e o carro, e abandonar em outro lugar, justamente, para simular, que teria sido, um latrocínio, em 31 de maio de 2012, aconteceu, então, o julgamento, do Wellington, e ele continuou, alegando, que era inocente, e que só tinha, confessado antes, porque tinha, sofrido pressão policial, mesmo assim, ele foi considerado, culpado, e condenado, a 57 anos, de prisão, mesmo com a condenação, do Wellington, muita gente, ficou insatisfeita, com o desfecho do caso, já que nunca foi dito, a verdadeira motivação, dele, para cometer, essa atrocidade, assim como, também, nunca foi esclarecido, de quem eram, aquelas impressões digitais, presentes, na cena do crime, que não foram ligadas, a ele, nem a nenhum outro, membro da família, e também, muita gente, se questionou, a respeito, dos golpes, dados na vitória, que foram, mais de 40 golpes, indicando, uma raiva, ainda maior, do que, a que ele direcionou, para a Caroline, e para o Marcelo, então, muita gente, achou isso estranho, e achou, que tem algo, a mais, por trás, desse caso, justamente, por conta, de todas, essas perguntas, sem respostas, até hoje, muitas pessoas, consideram, o caso, como um grande mistério, e acreditam, sim, que tem outras, pessoas envolvidas, o caso, o caso? Obrigado.